Quer dizer que nessa semana na Cozinhas Inteligentes o que era bom ficou melhor? Melhor ainda! Planos especiais! Em 10 vezes? Em 10 vezes! Tem planos especiais até em 15 vezes! Tem que vir conferir aqui na Cozinhas Inteligentes! O que o Paulo me falou! Tudo em 10 vezes você compra aqui na Cozinhas Inteligentes na semana, né? O que nós vamos passar aí pra você de exemplo! E ainda você tem 10% de desconto em cima desse preço! Provoção Shop Tour! Um cafezinho pra você de brinde? Cafezão, né? Olha o tamanho! E um cafezão pra mim! É isso aí! Bom, vamos lá então! A festa já está feita! Você já vai aproveitar pra fazer um tour aqui com a gente na Cozinhas Inteligentes! Sabendo, né? Pode fazer as medidas que o seu projetinho vai ser feito no microcomputador! É isso aí! Todos os vendedores são projetistas! Todas as lojas têm estacionamento! A prestação do serviço número 1 de São Paulo! É isso aí! Estamos aqui pra arrebentar! Cozinhas Inteligentes em parceria forte com todos os grandes fabricantes de cozinhas! Além de cozinhas, vamos fazer dormitórios, área de serviço, gabinetes pra banheira! A Cozinha Inteligente completa vem com a planta, as medidas! Você vai sair com um pacotão aqui! Uma programação ótima de pagamentos! Essa cozinha aqui é uma das campeãs de venda! Essa daí! A cozinha Bianca da Todeschini! 5 anos de garantia! Você tem o padrão branco e pode fazer salmão também! 10 pagamentos de 115 reais! Em cima desse preço! Mais 10% de desconto! Eba! É isso aí! É que eu gosto, viu? Então você não pode perder! Dormitórios tem, né? Como você sabe! Aqui tem vários! Tem o atualhe! O atualhe! Tem vários padrões! Marfim, móvel, cerejeira, empolha! Comprecinho bom! Facilidade de pagamento também! Quer dizer, vir pra cá e já comprar a cozinha, o armário que você quiser! Área de serviço, gabinete pra banheira! Enfim! Cozinhas Inteligentes tem tudo pra vocês! De segunda a sábado! Das 9h às 20h! Aqui na Rebouças 2.210 até às 10h da noite, no domingo! Das 10h às 18h! Tem também na rua Antônio... De Barros 1014 da Tua Pé, Avenida, Paz, Barros 956, Moca, Shopping, Telhar e Canduvar, com 118, telefone 3061-393, especial pra você! Entrada pra 15 dias! Essa semana, tá bom? Cozinhas Inteligentes! Aproveite, chegou a hora! Venha!